Eu vou dar um cancelar aqui só pra dar uma mexida aqui, tá? Você vai editar alguma coisa? Eu vou dar um cancelar aqui. Eu acho que foi mexer em alguma coisa também. Eu vou chamar as linhas. The Dodgers. Fernando. Oi. Tá rolando live de nós aí. Beleza. Agora eu não posso fazer feio. Pô, aquela hora, como que você morreu, será? Ah, não sei. Bugou, parece. Você viu que eu tava... Você falou, eu tô morrendo. Eu fui procurar ele pra dar vida e já era. O cara me atropelou, daí eu fiquei perdendo vida depois, o cara até atropelar. E aí? Aê, velho. Não ouvi uma fofinha fininha. Oi, tudo bem? Tá só um furado. Geralmente é só criança jogando logo. Tem oito anos de idade. Acho que é a primeira vez que eu jogo numa equipe, porque não tem um moleque de seis anos. Galera, vamos pular onde? Aqui é só a casa dos trinta só. Na esquerda, lá, o lugar mais longe, lá. Fechou. Segura aí. Pulamos? Pulamos? Pulamos. Pulamos. Gol. Vai pra esquerda, lá, topado aí. Aquela casa verde ali. Ou não. Na chaminé, né? Tô indo pra depois da ponte, lá. Eu, como sempre, vou ficar antes da ponte. Depois da ponte. Eu vou pular nessas fazendinhas aqui do lado da direita. Vem pra cá, tem uma casa aqui. Tem aquela vilarejo lá, topado. Pode ser. Vou passar por debaixo da ponte ali e vou naquele vilarejo lá. Eu tô indo lá também, olha. É bom que ali a gente sabe que ninguém caiu, porque eu tô bem longe do avião. É, tá uma rapa caindo no vilarejo, tá? Uma galera aqui. Mas o black eu me armei todo e já tô de saque na galera daqui. Você subiu na torre, Bim? Não, eu tô na vizinha aqui. Onde foi marcado, que era pra cair. Eu vi um cara na torre. Ah, cara, tem uma lança granada aqui no black já. Nossa, tem um headshot no cara do lança granada. Já meti balaço em um aqui, que o bicho tá arriado já. Vou buscar você ali. Opa, opa, opa. Tô tomando bala de tudo que nada. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Tô cantando. O cara tá bem perto de mim, ele tá bem da pé. Passa por cima dele, passa por cima dele. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido, rápido. Me salva e passa por cima dele primeiro. Não tem ninguém não, só tem dentro da cidade. Ai, passou perto. Passa aí. Volta aí, volta aí. Tô com pouco HP, volta aí. Eita, tá atrás de tu, atrás de tu. Atrás, aqui em mim. Boa, vem cá me salvar. É dois tempos, rápido, rápido, rápido. Me salva aqui antes, caralho. Corri. Já era. Putz, que caralho. Que merda. É, valeu. Foi massa. O cara tá atrás de mim. É, aí, se chegar a galera lá, tinha um... Vou ficar vendo tua visão aqui. Vou pegar tua visão. É, é melhor juntar. Porque caiu um no teto, tá ligado? Teve um lá no teto, eu não sei se ele morreu, cara. Ele... Eu larguei uns balaços nele. E ele ficou deitado. E eu tirei muito life dele. Não sei se ele... Caiu. Teto abrindo o teto, casinha do lado aqui. Cadê o Fernando? Tá chegando. Caramba. Buscar o companheiro lá naquele lugar. Tá bom escopir. Ah. Essa calça... Essa calça aí do Dunk é resenha. Ele botou a roupa mais chamativa que tem, véi. Vixe que é a luta. E eu coloquei uma pantera onda pra ele jogar ranking. E eu botou uma... Uma camisetinha de elefante, véi. É muito de um pai, cara. O Tata já fez a varredura aqui, véi. Já. Ó, tem uma mira aqui na casinha do eu tô. Uma mira X4. Que porra é isso, véi? Poxa, massa. O cara tá indo círculo. Fechou. Não sei o que falar daqui agora, cara. Tem tempo aqui já marcando, né, cara? Ué. Ué. Ué, lá no alt-boost, lá. O boost que eu moro, B. É? Cadê o Fernando? Tô tentando catar alguma coisa e ainda não tem nada. Vai no alt-boost, lá, pô. Tá, tá, cara. E é na... E é na... Na beira, lá. Em cima desse morro? Quanto sentido deve ter algum maluco aqui, cara. E é na beira, tá ligado? Na beira do... Do mapa. Então vai ser massa, lá. Porque vai catar o que tiver lá na beirinha. E já vai ficar no círculo, já. Maluco, velho. Eu tô... Tô analisando aqui, mano. Onde você tá indo, Fernando? Onde você tá indo. Eu vou pegar item, cara? Não tem nada? Ah, o boost tá peladão aqui. Tá só com a calça da moda. Vou andar junto com o VAR. Aí sim, hein. O campo aqui não tem nada. Pô, aqui tem minhas sniper, né. Galera, não tem nem dinheiro. O bebê já tá chegando lá, já. Ó, tem... Tem que ir de primeiro socorro aqui na casinha. Cheguei que o... Cheguei. Que o Dunk tá... Tá montado. Na casinha. Protegido. Toma de... Fica com essa casa aí. Por favor. Parece que vai tirar de parte dele. Tem um carro ali. Acho que... Como assim, cara? Tô vendo se tem alguém aqui. Não tem, não. Vamos descendo naquelas casas ali e ver se tem alguma coisa pra nós ali. Pode. Aqui, ó. Matos. Vamos lá pra ir nessas aqui, ó. Ou vai na outra que vai vir nessa vergonha. Eu vou ficar um pouquinho de spray aqui, peraí. Beleza. O campo tá muito aberto aqui, cara. Alguém esfregando numa borracha, pai. Acho que é o celular do Fernando. É, do Dunk. Alguma coisa ali. Tem munição, Bully. Precidava dar uma mochila, velho. Ah, por enquanto não tem nada aqui. Liguei. Naquela casa tem gente, eu acho. Vai os três. Cerca um do lado. Um cerca. Um cobre lá do outro lado. E um vai de assalto lá. Pô, tem cogumelo um pouco pra frente, Libin. Daí eu tô... Eu te cubro. Ô, bicho, o que que esses cogumelos fazem? Eles deixam a tua vida perder mais devagar, né? Quando você perde vida, ele começa a recuperar um pouco, né? Cobre ele aí. Vou pegar o cogumelinho aí. Não tem nada. Calma aí, Pato. Como é o nome desse dook aí, hein, pai? Fernanda. Fernanda? Segura um pouco. Parece que tem atrás aqui. Tu viu aí um mandro... Um mandro... Não, não tem nada aqui não. Cara, eu tô cercando aqui. Não tem nada. Renaldo, aí? Nada, nada. Vamos ver na casinha aqui. Exato, sobrou alguma coisa aí que eu agora vou... Pegar alguns iscos. Tem uns bagulho aí, cara. Esse é o cabelo que eu... Nas nossas costas aqui, cara. Eu tava fazendo varredura, mas eu tô com medo. Essa galera tava meio pesada. O gás tá chegando. Ali eu gostei, hein. Essa galera tem guilda. Não, não. A gente é amigo mesmo, só. Só jogar junto, meu irmão. É. Show de bola. Fazer um dedo aqui pela janela. Cadê porra? Essa história aí que o gás tá chegando. Vacilo. Ô, gás aí pesando. Ô, cara, levei tiro aqui, velho. Tem gente aqui, hein. Eu tiro mesmo? Não caiu não? Levei. Tá na direção entre a plantação e o rancho. O cara tá na... Tá de carro. Tá de carro. Puta, o gás vai me pegar aqui, cara. Aqui, ó. Encoxa em algum lugar ainda. 240 da bússola. Lá da torre. Tem dois, ó. Puta, eu vou ser ele. Tá me tirando, tá me tirando. O gás vai me pegar aqui, fodeu. Tá nas coxas do duck, hein. Só o cara com o gás lá. O cara tá um DK, cara. Já era. Falei pra vocês, pessoal. Vamos cuidar nas minhas costas ali que os caras vão vir por ali, cara. É, Fernando, tenta salvar eu aqui, ó. Não tem conta, não, gás? Tô quase saindo no gás, mano. Tô quase saindo no gás aqui, ó. Fernando, vai lá que o gás saia devagarinho, cara. Parou, gás. Calma aí. Eu tô sem vida também. Tá, galera. Vai, Binho, vai, Binho, vai, Binho. Que dá, Binho. Aí, saiu do gás, Binho. Ih, mas já era. Morri. Onde que eu tava, fila da puta, tá, cara? Se eu tivesse ficado lá... Pensa. Vou adicionar essa rapa aí. Vamos lá, vou chamar você de novo, velho. Adiciona esse cara aí. O certo é que a gente vai fazer o seguinte. Dois exploram e dois ficam cuidando. Peraí, peraí, peraí. Cada área que a gente for, a gente faz isso, entendeu? Daí a gente vai focando. Porque os caras chegaram onde que eu tava, cara. Eu falei pra vocês, acho que eu vou pegar alguns itens. Tô vendo tudo. Cadê a... Peraí, cadê o cara? Eu mandei convite, tem que aceitar. Pois é, tá só nós dois aqui na equipe, velho. Tá em outra equipe. Peraí, vamos sair aqui rapidinho. Vamos ver se ele deve tá chamando lá. Se eu não aplicar lá, que é pra você se comunicar na criança. É, pelo menos dá pra se comunicar, né? Cadê? Vou tentar montar a equipe. Aí, ó. Aqui, aqui. Tá faltando o Fernando só. E aí? E aí? O Fernando tá falando, cara. O Nick tá dizendo que o jogador está em outra equipe. Deixa eu ver se ele mandou alguma mensagem. Essa roupinha minha tá muito reserva, velho. Muito troll. Qual que é teu nome aí, parceiro? O cu da mãe. Eu fui colocar um nome, cara. Em todos os nicks que eu usava em tudo que eu jogo. O jogo não deixava. Ah, não sei o que. Não pode. Tal. Eu coloquei o cu da mãe e passou. No Nick. É. Beleza. Cara, vamos nós três. Deixa que o Fernando tenha outra equipe, velho. Tem que sinta um moleque de 6 anos, é um a menos, tá ligado né? É, ontem a noite eu parei de jogar por conta disso cara, porra muita molecada Molecado que ia ficar sabendo de ficar pegando cogumelo e passeando de carro vai, tá mais no cu É, até agora meio dia e até agora eu só consegui, é a primeira partida que eu jogo com uma galera que não tem 8 anos de idade Foi essa, por azar eu morri, mas é... Bom, vamos só nós que o Fernando falou que o pai dele tá enchendo o saco lá, não sei o que... Bora O jogo vai ficar se tornar mais, mais, mais devagar, mais o certo, pelo menos um ficar no perímetro fazendo varredura Eles não deveria ter saído da varredura lá Eu saí, eu desgarrei né, aí a gente dividiu, ficou duas duplas Aí eu morri de um lado, não fez o loot no começo, certo? Não isolou ele Ah, vai ele Pois é, mas nem mensagem que ele não escandei Não, 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 só vai Vai, 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 mandro... 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 Mandro vai Mas... E Gé... Marão, cara E eu não escuto E aí Gé, de boa? De boa, cara Os quatro juntinho e... e... Dois vai ficar varrendo e dois vai ficar fazendo... pegando o loot Agora o local aí, Bic Marca aí Marca aí o local E aí, marcou? Pique Qual o quanto é tua? Vou pular no hangar ali ó Só... só marca aí Vamo lá Quer? Pulou Gol Pula Pula Já foi Rubinho Você dá um rasante, cara Quando você tá pulando Eu... eu dou o rasante Mas ele continua Estranho, velho Poxa Puta aí Cararinha Pô, o pulo da mãe que eu pulo longe pra carai Não, não Só um galpãozinho aqui É? Ah, dá um de boa Tamo junto aqui Não tem nada aqui, cara Pra mim Uau! Opa Tem negrinho aqui Larga a mão, larga a mão Aqui ó Só fuzilar Bora Puta, eu peguei um aí Tem um piscinho com essa arma aqui Eu não posso Tô indo, tô indo Tô indo Ai, não sei o que nem Que o maluco Fiquei sentindo Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Um teste Eu sei Tô pô Pô Tô Pô Aí Daí Matei dois Nossa, preciso de munição só, só tenho 4 barras aqui Vamo lá atrás de um, mandro Matei 2 Vai, deixei minha 12 aqui Ó, tem mochila level 1 aqui Quero, quem tá falando? Mandrovar Aí tu tá longe, pai Eu tô só de pistola, cara Até vocês estão aí que eu já Já tá meio Meio espelado ainda Tem outro sniper aqui, cara É, parece que o nosso time vai Vai atirar de longe Não, o negócio é a gente se reunir aí Vai embora Tratador, uma pistola e um sniper aqui Fazer uma redura na tua esquerda aqui Ó Ó Tem um caboclo aqui em cima lá O germaroma, né? É, tô indo aí pra vocês lá Eu tô olhando lá o hangar Pra quem não tiver pistola, pra quem não tiver arma boa Tem aqui ó Tem uma UMP Eu tô com uma Submetralhadora, eu tô cobrindo o hangar E o morro lá em cima com a snap Beleza Beleza, então vamos fazer uma redura aqui então Mais uma A gente dá Eita O cara aqui tá tão bonito que vai desse poço ali Okuda vem acompanhando a gente aqui, eu e o Cabu Você também Ó Tem uma SCAR aqui ó Limparam esse prédio aí e Cabu Sim Mas tem né Tem uma Tem uma Tem uma Tem uma Que ataca eu tô cuidando Onde é o bala? Vem bala aí Não eu atirei assim Quem atirou? Fui? Algo de você que atirou? Foi eu Foi eu Não O Gei O Okuda pode fazer varredura aqui que eu tô na spray Tá uma redura que você fala é colher as coisas isso tá eu chamo de look tem umas coisinhas aqui antes que vocês encontram tava sem capacita peguei já essas cabaninhas tão topadas aqui que coisinha tem um colete aqui colete eu acho que é um ou dois nessa última cabana ó achei um cara aqui pesado setenta e cinco da bússola onde? tem um mapa setenta e cinco setenta e cinco tá correndo setenta e cinco né setenta e vinte agora opa to vendo ele acho que ele indo pra cinquenta e quarenta e cinco por ali cara se escondeu se escondeu tá atrás dos contêiner cara eu tô vendo tô procurando ele também cara eu preciso me esconder tô do teu lado mano eu tô cobrindo vai pela direita vai pela direita matei matei o cara tá rastejando ó tem um cara lá no campo velho onde? peraí peraí que eu só vou ali finalizar o maluco o cara saiu correndo já era acho que devia ser com ele ele voltou atrás do morro pela opa acertei 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 na frente acertei 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 eu tomei uns palaces aqui não tem vida ai sobrando não tenho to zerado tô com quarenta e sete de vida também to fodido pouca vida aqui Cê é dado? Vamo sair correndo daqui, né? Ó, cê liga que o gás tá chegando nas nossas costas, hein, véi. Vou recuar. Não tem como, tá vindo o gás aí. Ah, os caras lá, relaxa, relaxa. Tô vendo o cara, tá lá num container, bem escondido, véi. Acertou que veio na cabeça de um. Tá lá naquele container, perto do último galpão, lá, no galpão. Os dois vão morrer. Cês tão vendo que a zona tá fechando, né? É, tem que me salvar aqui, me salvar aqui, pô. Acabou isso, sabe? Aí, pô. Aí. Corre pra frente lá, vamo lá, vamo lá. Vamos finalizar os caras lá. Se acertei um tiro na cabeça de um, o cara já deitou, né? Trinta de life, véi. Vamos lutear os malucos aqui. Ó, o cara tá morrendo aqui, ó. Ó, o gás, ó, o gás. Ó, o gás, ó, o gás. Já vai deborrer, piazão aqui, acho que tem gente aí, cara. É, ó. É, caralho, ó, o gás, ó, o gás, ó, o gás. Ó, o gás, caralho. Caralho. Corre, piazada. Vixe, cara, acho que a gente vai levar uns balaços aqui, hein. Só corre, bota o facão na mão aí. Corre sem arma, galera, corre mais rápido. Tô sabendo, mano, o negócio é que a gente vai tomar bala no coco, né? Vai pela esquerda, vai pela esquerda. Vai pela esquerda. Corre, Vandão. Vai naquela casa da esquerdinha ali, ó. Já era. Já era, piazada. O gás me pegou. Cê morreu? Morreu. Sobe e morro, sobe e morro. Agora eu morri aqui. Vai, quem ficou pra trás? Eu. Tô com 25 de vida. Vai que vai, tá, vai, 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 fila da puta. Fila da puta, 32, vai. 17, piazada. Vai, fila da puta, 14. Tá claro. Aê? Aê, fila da puta. Boa, cara. Boa. Tô precisando de vida, cara. Eu tenho uma aqui, eu tenho uma. Cara, tem uma vida aqui, ó. Vem aqui em mim. Eu tô zero. Eu tô zero. Tô com 32, tô sem colete, velho. Quase. Quem tá precisando, vem aqui em mim, ó. Vai lá. Chama ele. Chama ele, vai lá. Tem um cogumelo aqui. Ó um cara correndo lá na frente, ó. 120, 120. O que deu? Opa. Tem um tiro, tem um tiro. 105. Tô carregando o vidro, piazada. Peraí. Tô acertou ele, eu acho. Acertei, mas não derrubei não, mano. Aqui, ó. SE. SE. Onde vai? 150 da bússola. Matei. Boa. Eu preciso de um kit médico. Vamo achar um porro. Vamo achar um porro. Vamo achar um porro. Pai, quando come o cogumelo, restaura a life, pô. Nossa, o cara não tinha bosta nenhum aqui. Pra lutar o cara, pô. Vou atrás dessa dor aqui pra fazer uma varredura. Exato. Com certeza deve ter negro aqui, ó. Na zona segura. Limparam esse torre de observação aqui. Tão passar aqui, gelo. Peguei o sniper agora. E eu tô de raiva, tô. Precisava de munição, sniper. Opa, opa, opa. O que tá arredando aí? Vou entrar nas casinhas aqui e ver se tem alguma coisa. Calma aí, calma aí. Não. Sei lá, vamo subir aqui. Calma aí, o cara tá chegando. Calma aí, o cara tá chegando. Calma aí, nossa equipe todinha está vindo. Então tem 9 pessoas pra matar, né? Isso. Tem 13. Não, mas quatro são nós, cara. Ah, sim. Deve ter umas 3 equipes aí. Não tem ninguém vindo atrás do Cabur, não tem ninguém vindo da esquerda lá. Tá, tá de boa Eu tô indo atrás do GL Tô cobrindo Tô cobrindo Por causa do gás Só que eu tô cobrindo o flaco da esquerda Tô vendo o caso fechado Como é que é o nome daquela porra ali? Drop Na caixa dele O Ice tem 12 E a gente tem 4, faltam 8 Outro em 2 time inteiro 3 times Ai o G E o E o outro lá que eu vou fazer a barredura aqui O cu da mãe tá cobrindo a esquerda aqui O flaco esquerdo, eu tô olhando no limite do gás Eu tô no direito Eu tô olhando no limite do gás, não tá ninguém Eu tô olhando Eu tô olhando as 2 ali Tô no SE e no 150 Tô olhando em direção ao gás Sempre do lado esquerdo Beleza Alguém cobre o direito e vocês ficam na frente aí Vou entrar na casinha aqui Agora o cara tá chegando no limite do legal Tem que cobrir um pouquinho Boa Pronto, tô no limite do gás E eles Na minha vista Não tem ninguém Tô cobrindo Tô cobrindo 150 aqui Vocês chegaram no drop? Eu tô cobrindo 15 Recurra um pouquinho 3 E já é maromba Oi Tá muito avançado, eu não consigo cobrir tudo isso não Ô Kuda, ele tá indo no drop lá cara Vamos acompanhar eles Tô vendo se tem alguém lá cara Tô junto com o maromba Eu também tô tentando varrer Mas a esquerda também Vamos lá na Ó os cara tão no drop Tô cuidando do flango direito deles ali Eu tô na esquerda Tô limpando aí Eu vou subir um pouco aqui Pra ver o que que tá dando aqui Vamos ver Pega o drop lá que eu tô te cobrindo maromba Tem um sniper aqui Onde? Aqui onde eu tô na caixa Tem munição? Eu tenho um sniper aqui, tô com ela Também tô com o sniper Ó um drop caindo pertinho de mim aqui cara Vou dar uma olhada na caixa agora Calma aí Vamos ver se tem uma coisa Preciso de alguém pra me... Pra me cobrir aqui Ei velho Recua aí pô Vamo cobrir de novo Na beira do circo Vem cá de circo O circo não vai fechar aqui Tá só uma recuada aí pra trás Olhando pra frente por dentro Tem nego vindo pela esquerda Tá correndo do gás Vai ter nego vindo pela esquerda correndo Vai ter nego vindo pela esquerda correndo Tem um correndo ali ó Tem um correndo ali ó Ele tá acertando a cabeça Tu viu? Caralho tá correndo gás Tá correndo gás Cuidado no gás aí Opa Puta cara Beveu um tiro Filha da puta Tem dois aqui cara Achei aqui ó Achei aqui ó Peraí não se mexe não Tem parado Porra que é ventinho Tô baixado Tô baixado Tô baixado Deitei um, deitei um Já era pia Já era pia Tá ainda Tô saindo Tô saindo Tô saindo Tô saindo Tem dois aí Tô saindo Tem dois aí Tô saindo Por aí Por que alguém foi matido Tem um cair E quando o cara sobe A escada ele vai ter que passar Um pulo aí Tem mais Aqui você disse? Não aí não Outro aqui né Opa Boa Jê 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 Sobe aí Sobe a escada Boa Jê Tô saindo Tô saindo Mandou bem pra cair Mandou bem pra cair Mandou bem pra cair Tô brigando com munição Tô saindo Tô saindo Tô saindo Tô ligado na escada Podem subir Suba aí Suba aí Suba aí Suba aí Ó o gás Caralho Desce aí Desce aí Desce aí Vira direita Fodeu Desceu Vira direita Espere aí Espere aí Foda Não peelou Não peelou Porra Quero Logo Ajuda o gê Fica parado Fica parado Vai vir ele Vai vir em carro Vai bater em vocês dois Ele Carrega a vida em vocês dois Aê Aê Foda Boa! Ele ficou pra lá, pô! Ele tá no gás! Cuidado com que ele fica atrás de sábado, hein! Ele fica em casa, ele vai ter que voltar pra casa! Fica atrás das avas! O cara já deu a área! Ele tá usando! Fica... Se protege na árvore! Fica na árvore! Ele tá girando lá, ó! Tá vindo pela... Tá na sua direita, entendeu? Cuidado, gente! Cuidado, gente! Olha atrás da árvore! Porra, gente! Boa! Maravilha, casado, hein! Pô, jogamos bem! Caraca! Tem que tirar todo mundo aí, hein! Bora de novo! Bora! É a primeira coisa que vai embora! Vai embora! Cadê? Cadê? Vamos chamar o P.A. de novo! Ah, o Fernando aí! Ah, o Fernando! Bora! O Fernando trocou a blusa! Trocou a blusa! Ficou com vergonha! É! 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 Tava aberto! Era a calça, pô! Que tava ruim! Mas eu e o... Tão pra roubar! Tão pra fita! Era a calça dele que era pop demais! Três! Oh! Tão pra fita! Uptas! Bom que essa jogada boa ficou gravada, hein? Bior né, cara? Bior né, cara? Ei, Pim Oi Meu pai ficou me acelerando, cara Tá louco, hein? A voz tá bem baixo Ué Ele não conseguia acender a churrasqueira Ele não manja muito Onde nós pulamos da última vez, cara? Que eu não lembro A gente pulou Caralho, que é meu lugar Ó, vamos com o pique Já marcaram o pique Não Na direita, lá Lá naquele Acho que é o hangar ali O hangar? Então, bora Bora pro hangar, lá Dropa Ihhha Ixi, já tem neguinho aí, viu? Na frente Vai seguir ele Tá sozinho Deixa eu ver Cara, eu não consigo ir tão pra frente que nem vocês, cara? Não consigo entender Puta, eu vou ter que cair aqui embaixo Não consegue o quê? Ele não consegue cair pra frente Não, não consegue Eu puxo pra frente? Nossa, véi Tem uma galera caindo comigo aqui Tô fudido, cara Só corre então Acontece Colete aqui comigo Só isso também Não vou pegar nada, hein? Ó, tem muito nego caindo junto comigo aqui, cara Só foge então Só corre Tô contigo, cabuz Só que desarmado Só preciso de uma arma pra poder atirar É um colete do lado de fora Dá uma volta Dá uma volta Dá uma volta Dá uma volta e vai pela direita Vem aqui comigo Aqui, cabuz Tem um colete aqui Ó, tem alguém com um carro aí Não é nós não Opa, tá vindo aqui Morreu? Tem um colete, vem aí Tem um colete naquelas caixas ali, cabuz Aqui dentro ou fora? Posso pegar aqui? Posso pegar, pesando? Ah, pode pegar, pode pegar Eu vou pegar o cogumelo aqui Vem nessa Aê, tô de pistolinha Pois é, eu também, cara Mas eu tô com uma 12, né? Eu tô só de pistolinha Boa sorte Opa, tem cara na esquerda aqui em 150, tá? 150, e eu não vou nem atrás porque eu tô fraco Eu tô de pistola e 12, então Parabéns, você que tá com arma boa Nossa, uma pistola e uma 12 Que arma, hein? Não, não O... 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 O cabu, ele tá com arma melhor Tô com uma granada, pelo menos Se ele vier, vai ter Vem cá Tem arma aqui Onde eu tô Tem colete também Já pegou colete? Já Tá uma deserta, cara Tem uma M14 aqui Cadê o Fernando? Deixa eu a 12 aqui Deixa eu a 12 pra você Valeu Vai ficar aqui Vai dar uma olhada nisso aqui Fernando, tá meio longe, hein, Fernando? Vou descer nessa casa Vou descer nessa casa O que você fala, viu? Mas calma aí Pera aí, vamos juntar Eu tô flancando a direita, tá? Tem ninguém na casa Eu tô flancando só a direita Só a direita Ó, tem um cara na esquerda 75 Lá do carro, lá Foi eu Só que eu vi Só quando eu fui O cara me acertou, velho Eu tô gott nenhum agora Tá rachando O cara também tá me acertando aqui, cara Opa, já vi lá Alguém me salva, cara Tá rachando, eu preciso de socorro ou não? Puta, aí já era, morri Não dá mais Entra, porra Um tiro só ali, velho Acho que o cara tá de sniper Tem alguém de sniper aí O que é esse pior que eu vi, né, pariu Não, ele tá de SCA, velho É isso, ele tá com SCA Tem como Ele tá de SCA, cara Foi um tiro só E eu tava com life topado Eu caí Ele tá no mesmo local? Tá Na mesma casa, lá Só que o Fernando tá muito longe, velho Nem vi o cara O cara me acertou, cara Liga aí Nem vi Nem enxerguei o cara, o cara me acertou Não vai dar tempo na hora E é suicídio se tu vai usar fácil Vai dar uma bomba, hein, cara Até Terminou de matar com uma bomba? É Tô louco Pode voltar, Fernando Fica no H mesmo Essa jogada foi em resposta Em resposta dos habilidades Correndo pra casa Isso aí não aguenta, não aguenta não O cara tá de SCA É, tensão aí, velho O cara tá bem montado mesmo E ele tá bem escondidinho agora O cara deve ter ouvido aí Ó Vê só Olha lá, o Fernando vai vingar Que sacoarão, velho Que sacoarão, velho Fernando vai vingar Vai pra perto, vai pra perto Vai pra perto, vai pra perto Vai pra perto, velho Vai pra perto, velho Ai, moleque Ai, moleque Fui cobrar, e cobrou, velho O cara saiu do lado de baixo, amigo Pra poder cobrar com a calça pop, velho Essa foi a massa Essa foi jogada Vem pro cara lá, Fernando Pega o look dele, o cara tá muito bem Muito bem armado ele tava E não tem ninguém, acho que ele tá só Eu não vi ninguém atirando Só ele EP é equipamento ou B? Não, EP é o cogumelo Ele tá drogado, o Fernando Olha a calça do cara Pô, caiu um paraquedas lá, tu viu, Fernando? Aí mesmo, nessa direção A esquerda lá Aí sim E é bem na zona que vai fechar Então Vai ter um arrapa aí pra ir Vindo daí, né? Vai ser campo a carne pra atropelar, galera Vai ser massa, hein? A coisa é boa aí, Fernando? Sniper invocada E agora vai atropelar quem usou aí Sem precaução Chega a dar o giro na malícia Bicho é malzão de carro, ué Dá um giro geral aqui Massa de carro é que o cara pode ir pra onde tem o cara agora Pode buscar coisa onde tá longe lá e depois volta a correr Onde que tem mais carro aqui? Ah? Onde que tem mais carro? Não sei É aleatório, pô É uma cárcia, né? É, acho que é aleatório Eu disse que nas fábricas geralmente Já Na fábrica, né? É Só que a fábrica é geralmente onde todo mundo vai, né? Pois é, cara E a conta vai precisar E aqui tem... O problema é que... É uma rapa, né? Pois é Pois é Cara, eu não sabia que o cogumelo regenera a vida, cara O bicho tá montado de arma Tá de boleto, tá de arma, tá de knife, tá de carro Só tá faltando os companheiros depois de jogar Olha o que eu tinha que botou Olha o carro ali, olha o carro ali Vai lá, vai lá 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 Ó, tem um cara ali Dois, cara Três Três Morreu Puta Um perto do outro, entendeu? Não sei Não sei Não sei o que mancha mais do jogo, o que você acha que é melhor de a gente fazer Acho que é bom fazer assim mesmo Ficar duas equipes, só que as duas equipes cuidando de todo mundo também, tá ligado? Tá tudo O que sobrar deles Pô, tô muito estiloso, cara Olha só Se liga, cara Como eu tô bem vestido Ó Entrou no estilo, ué Estilo fei, pá Fei, pá, carai Fei, pá Marca aí vocês agora, né? Pulem E aí Vamos pro pico Passa pra... Passa muito longe Passa muito longe, cara Meu caralho Pula 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 Acompanha a nós, amor Nossa, a galo dera, pô Vou juntar mais de vocês dessa vez, que toda vez eu tô caindo longe pra caramba Vou cair quase em cima da chaminé daqui a pouco Caralho E aí, velho, vocês caíram muito longe de mim, cara Tem capacete aqui, tá? Tem uma mira 4x Peguei já Ô, louco, o capacete todo legou aqui, deu lag, eu não consegui pegar nada Tô com um capacete de colete desarmado, pô Tô com um capacete colete desarmado, pô Tô precisando de arma pra meter bala Acho que achei uma aqui Puxolinha, tá valendo Opa Tá rolando tiro aí Pois é, eu ouvi também, mas não sei quem foi Tá indo pro lugar marcado Bora Vou cobrir o Dunk lá Ele foi pela esquerda, eu vou com ele lá Segura um pouquinho aí, Fernanda Eu fui fazer um cato aqui no hangar, mas não tem nada Puxa, tem isso aí, mas não consegui não Bora Ele não tá indo, tu vai Eu preciso de arma, não sei como é que vocês estão Eu tô de pistola Ainda não sei pro mesmo lugar, pai Fernanda tá um ladrão, véi Fernando ladrão Vou roubar o seu carro, o cara Opa Tem 12 aqui Tem um capacete estiloso aí, pai, agora Tem um M4 aqui, que vai ser minha Mas vou deixar uma UMP, se alguém quiser Sinta-se à vontade Vou cobrir lá o morro, tá Em cima Já tô de colete, já tô de capacete Foi eu Opa, foi eu que tirei sem querer, foi mal Também Eu tô cobrindo Vou cobrir 195 até 285 Ó, tem uma arma boa aqui onde eu tô Desmarca o mapa aí, tá bem confundido, tô achando que é um inimigo aí Tem um ponto vermelho Eu acho que o ponto vermelho é meu É É Vem, tem ninguém aqui nessa direção que eu tô olhando, então, tá de boa Posso dar uma catada aí no golo Tem bobo melo, véi, esse bicho é viciado, véi Ó, o pessoal do lado esquerdo ali, gente Opa É, o pai mesmo Ô, meu Ô, meu Tô vendo agora Tô vendo agora Tô vendo agora Tô vendo agora Vamos matar os caras mais na série Morri aqui, ó Morri aqui Nice Pela posição Tá em 120 Ó, o cara vai salvar o outro E eu vou jogar a bomba lá, ó Quer ver, ó Se liga Morri aqui Velha da coisa Você é que é do outro lado, Fernanda Ah, velho Tem cara que vai ver Cadê o cara, meu irmão? Calma aí Eu Calma aí Calma aí Ah, tá aqui, velho Só eu, sou eu Matou Puta, cara, matou um outro e me matou Matou Mas eu não sei Eu não sei Ah, lazarento Ó, o cara tá aí, o cara tá aí Veio um outro e me matou Lazarento Mas dá pra salvar ainda? Não, já era Não, já era Só, só eu e você agora, velho Tem um, tem um kit médico aqui Ô, os mil Ô, os mil Eu tava com uns kits bons lá, piazado Eu morri lá, não sei se fica lá pra vocês Eu tô atrás da casa Eu tô atrás da casa Lá do esquerdo Beleza, espera aí Tem um Sky e um M4 aqui Tava cheio de... 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 Ué Tem um M4 ali Tu tem life aí, pai Tem duas aqui Tão topado de life aí, né, Fernando? Tão topado de life aí, né, Fernando? Cadê? Bora de Jeep lá Peraí, vamos lutear o restinho aqui O Speck morreu Tô de boa Tô de colete Tô armado Tô de vida Tô de vida Tô com uma milha 4x Tô com uma milha 4x Vou jogar no chão aí, tá? Beleza Quer? Joga aí Tá querendo? Aham Tô com uma reserva aqui, ó Tem uma granada Munição Peraí Tem uma granada Peraí E tem um... Ó, toma dois kits de primeiro socorro aí Peraí Peraí Pegou? Acerta Rubinho Bora correr, caralho Rubinho Dá uma... Atrás de você Dá uma olhada Bem no finalzinho Bem no finalzinho, ó Isso Dá uma olhadinha O gás É o gás É o gás F*** Vamos entrar no carro aqui Ah, o carro tá explodido Cacete Sem munição ainda, véi Olha onde que caiu o drop, véi Do lado da chaminhela Pela? Pela? Ah não, em cima Vem que vai pegar O jogo trollou agora, hein Jogou dentro do gás Vamo pela esquerda Vamo pela esquerda Vamo pela esquerda Vamo Mete em pé Agora não dá muito pra olhar a esquerda não, agora é reto mesmo. Pega a direita e a frente, eu pego a esquerda e a frente. Pega a casa verde e eu fico cobrindo a vermelha. Pega a verde grande, vem a verde grande. Entra na verde. Na verdade não vai dar não, ela vai ser tomada pelo gás, passa direto. Corre, corre. Tô correndo. Foi? Foi. Beleza. Tamo na beira, não tem nem o que correr, é só rastear, limpa a direita aí. Aqui. Que eu tô de facão, que eu sou o bichão, sou nordestino. Pronto, a esquerda tem uma casa, essa casa aparentemente se tiver alguém é uma possibilidade de a gente ficar escondido por enquanto aqui. Beleza. Pode sair alguma coisa aqui. Opa, achei uma ação. Eu já observei ela por fora, aparentemente ninguém aqui. Não sei por dentro. Eu vou cobrir por trás. Vamo lá, tô indo por com você. Tô indo por trás aqui, ó. Acho que não tem ninguém dentro dela não, hein. É, aparentemente não tem ninguém aqui. É, não tem ninguém dentro dela. Sai dela. E vamo por aqui de novo. Vem na esquerda aqui. Ninguém aqui. Ninguém correndo aqui pelo menos ainda. Vem. Vem. Tu viu que tem esse campo ai né? As cabanas ai vão ser massa hein? Só tem que tomar cuidado pra não meter a cara e ter um malo aqui camperando Tem não Tem munição aqui, tem umas coisas boinhas aqui pra quem gosta Na desert eagle tem porra nenhuma Precisava mesmo de uma sniper Esquerda zero, eu to com a mira 4x Na sniper mas quebra um galho Ai to com um M4 e com a Aquela que matou geral daquela outra Tem pra mim que os inimigos Estão fazendo a mesma coisa e rodando no mesmo sentido Provavelmente Eita a gente foi visto Vamos esconder em algum lugar ai Pisa pra ai Vai em direção ao circo, vira na direita Calma ai Calma ai Calma ai Deixa eu cobrir o lado de fora Vai Sai Calma ai Calma ai Opa Vem neguinho, vem neguinho Ta em 120 To indo Correndo ta la naquela casa 150 agora Beleza Não, ta 120, ta naquela casa vermelha mesmo aparentemente Beleza Ta por ali Até agora não viu o cara não Tô falando Será que o cara ta la dentro escondido? Não sei, to indo pra perto Vai chegando perto pra te cubra de longe aqui De boa Olha o gás pesado É, o gás ta chegando Se o cara tiver ali Ele não vai saber ir assim Nenhum, tô de faca Tô de faca quando ele sair Eu saio correndo atrás dele Dando facada Agora corre O cara não ta ai não hein Passou aqui, eu vi Não deu tempo de atirar Ele que escondeu Pega o cogumelo ali ó Eu peguei a direita aqui O flanco da direita Tô mirando na direita Talvez ele tenha se escondido ali Vai, vem da esquerda Tô pegando o cogumelo aqui Vendo se ele não ta atrás da torre ali também Direita não ta Pera ai Chegar aqui atrás da torre Vem provar pra ele ter vindo Talvez ele tenha ido pra caixa, ta ligado? Não ta aqui não Vem ta cheio de drop por ai Vamos arrodear ai pela esquerda Vai por ai Eu to na outra arvore aqui A galera ta tudo na praia bim Os cara foram pra praia eu acho bim Tô descendo até a praia Desce não bim Olha lá onde ta o gás Ah é verdade Pra não conseguir subir Vem Vamos ficar meio por cima aqui Desce não Subir é impossível Ta ligado né Vem logo pra ca A gente sobe em burro e fica aqui em cima Só mirando Mas sniper agora seria perfeito Ia ser o bicho Com o cara lá na frente Lá SW Onde? SW Acertei uns balastros Ele ta atrás do coqueiro Ah eu já vi Só que a minha mira não ta pegando ele Eu acho que é de onde eu to mirando Não sei Acho que a minha arma não ta chegando É peguei peguei ele Vamos lá O chão O chão O chão O chão O chão O chão Ele ta pegando o drop Ele ia pegar o drop Ele ia pegar o drop Se joga no chão aí bicho Já espera ele Entra aí Entra aí Cê matou ele vwi Eu acho que é ele Não entendo Se joga no chão é bicho Peraí que eu vou me jogar aqui. Ó, tem um cara lá em cima. NW, NW. Ó lá, lá. Descendo. NW. Opa, conseguiu mais um. Tô vendo uma lente. Fugiu lá. Caralho, o cara me acertou. Salva eu aí, salva eu aí. Rapidão. Vai lá, eu tô cobrindo aqui na mira. Minha mira é muito longa. Salva aí, salva aí. Me salva aqui. É pra te salvar? É. Eu não falo antes, caralho. Eu tava falando. Corre, corre, corre. Eu vou me jogar aqui, vou tentar usar a cola aqui. Opa, esquerda, hein. Peraí que eu tô usando o ouvido aqui que eu tô sem nada, velho. Cadê esse maluco? Ó lá, ó. Opa, esquerda, negão. Boa. Tchau. 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 Tô bem. Quatro partidos? Quatro partidos? Quatro? Ganhamos quatro, né? Quatro. Tá ruim não, hein? Tá ruim não, hein? Ficaram aqui em posição. Primeiro. Fernando, você tá muito quietão, hein, cara. oi? oi? o telefone não fica muito travado oi? 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 vamos pro pico? vamos fui pulamos so doido Ohhhh Piece of Spades Oxe, todo mundo sai parado 2,3, 2,3, se liga ali mano Bom De novo O que aconteceu de novo? O que aconteceu de novo? Caiu longe? Caiu longe Caralho, tô sem nada, nada, nada Fernando roubou minha sniper Tô armado Tô armado Tô armado Boa Pegou aí Peguei Peguei minha M4 Vou cobrir a esquerda Vou cobrir a esquerda Tô na casa central aqui Vai Vou junto Tá com arma? Tô Mas eu quero mais 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 Era 12 Opa Quem atirou? Sem querer querendo Sem querer querendo No céu Chaves Ó uma FF5 Cara, porra deixei M4 Opa Isso é um pixel, excelente Kit médico aqui Peguei, peguei que eu já peguei Tá, eu também tenho um Pode pegar, pode pegar, não dá nada Tinha não Granada Coleta aqui, level 2 Aqui em cima Mochila Tô de boa Vou descer já Tô sem colete Fernando, já tô indo aí Tô de mochila Quero 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 Não é aquela que você gosta Que é de um tiro só Uhum Só presta aquela Vai Eu tô preso aqui Não consigo pular pela janela Que maluquice do jogo Me zoou Tô precisando de colete Tô precisando de colete Foi massa Já mais eu tô conseguindo localizar vocês Tô precisando de colete Vamos na parte de cima aqui ó Ah, já subi Aqui ó Aqui ó Aqui ó Olha pra trás Ô Kuda, chega onde que eu tô aqui ó Tem um colete aqui ó Qual lugar? Aqui ó Aqui ó Em cima aqui ó No primeiro andar da casa Tuba Tuba de colete Tem... Tem o tubo daí Aqui ó, lado direito Aqui onde que eu tô Esse colete tá melhor Esse aqui tá... Deu boa, né? Vamos sair daqui? Bora Tá valendo já pra mim também Ô... Aqui ó Tem um level 2 aqui ó Ah não, não é Agora tá dando muito lag, velho Tá dando lag em vocês aí Aqui tá de boa Vou acompanhar o Binho lá que ele tá meio... Meio sozinho Hã? Tô atrás de todo... Tá todo mundo junto Ih, filho Facção... Formada Não mexe, filho Não mexe, filho Eu vou cobrir a direita A gente tá muito de boa, né? É só pegar capacete e... Eu tô de capacete já É level 1 Mas... Já é É só pegar cogumelos Que, Vim? Eu preciso de capacete Mas tava arrumando Tô protegendo da direita, viu? Pode invadir aí as casas Opa 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 Fui eu Tem MP5 aqui Se tiver alguém faltando arma Da boa Aqui tem Que bonito, né, cara? Chique mesmo Tem um AK Alguém quer? Tô de boa Também, tô tranquilo Vamos correr agora, né? Tem um colete aqui Onde eu saí Como é que eu faço pra ver minhas armas aqui, pirata? Na bolsa, tem a mochila do lado Clica nela E você pode mudar as coisas de lugar Silenciador Essas coisas E aí, tudo certinho? Beleza Bora Bora pra Kakatu ali, ó Boa Tô cobrindo a esquerda Tô entrando nessa casinha aqui Vê se tem Tem capacete Tô sem capacete Tô de olho naquele troço grandão lá Que parece um Uma caixa d'água, sei lá Um farol Tô mirando nele E mirando naquela casa marrom lá Nada de capacete Nesse lado aqui, Fernando? Não Só tinha um que eu peguei, né? Vai andando olhando pra frente aí Que eu vou olhando pra lá E um vai olhando pra direita aí Tô escutando barulho Tira aí Tira aí Tira aí Tira aí Tira aí O bicho tá lá embaixo Tô aqui embaixo É melhor do que me ter a cara aí Olha, tem um cara aqui Lá do cara Lá do carro Eu to na esquerda, não vai não Eita, caí do morro Alguém já limpou no visual essa casa verde aí? Eu vou lá Pera aí, no visual, não entra não pô Eu to limpando a primeira de cá Vamos pelas pontas aqui ó A daqui ta limpa amarelinha Então pode começar a limpar essa aí Peguei o sniper do cara Tem sniper ele? Tem Era tudo que eu queria pai Você de sniper Cara, ta muito lag Muito, muito lag Aparentemente não tem ninguém cara Naquele destroço mais lá na frente Não, também to varrendo ali, não tem nada não Não tem ninguém não O Fernando subiu, eu vou cobrir ele lá em cima Pra ficar os dois vindo de lá de cima Mas aparentemente não tem nada, ta nosso aí O Moro peguei uma arma bem doida aqui cara Tem a visão toda aí, não tem ninguém aí cara O que é esse ponto vermelho no mapa ali? O que é esse ponto vermelho no mapa ali? Foi que eu matei pra gente vir pra cá Vou tirar Vou tirar, vou tirar Não tem ninguém na cidade aí Ta... ta... ta vazia Pode limpar tudo Não, ainda ta no limite porra Pegar um cogumelo A gente ta de boa A gente sobe e vai limpar aquele Aquele negócio lá, aquele farol Sei lá o que que porra é aquilo ali É bem na direção do caminho da gente Bora, já limpou tudo aí É bem na direção do caminho da gente Eu vou limpar a solo então Por enquanto Pra ganhar tempo lá Vai lá O pulgar o pesado Tá chegando Tá parado Ta parado Ó, eu to indo rapidão ali Só pra fazer aquele kata que eu falei Acho que da tempo de eu chegar lá, catar e sair correndo e juntar com vocês lá É dos amigos Tô treinando o galpão Tô meio distante Tem um sniper aqui, mas não é aquela bola Eu tô com uma 40 milímetros, sei lá que carai que é isso É, não tinha nada aqui onde eu vim Aparentemente não tem nada É, porra nenhuma Tem um M4 aqui Tem um M4 aqui Eu quero, cadê? Cadê Duke? Nada é luxo, pai Tô indo aí Gente, o gás tá saindo É, eu sei Morre, vem pra lá Tô indo na direção de vocês Nossa, pôdeu pra eu subir o morro, hein Eu tô indo pela direita, então não tá tendo ninguém aqui na direita, tá? Pôdeu pra subir o morro Quem ficou pra trás? Olha o gás, cara O Androvar ficou pra trás no gás, né? Tomei no Pupira Bota a mão e sai correndo, cara Bota a mão e sai correndo, bota a mão e sai correndo Bora, bora, bora Vem, vem Eu tenho kit médio, porra, relaxa Não é problema não Tô subindo o morro, cara Muito devagar Não, pô Sai pulando, sai pulando Tem que ir pulando e correndo Coloca uma panelinha, alguma coisa assim Bota a mão, bota a mão e sai correndo Não tem erro não, pô Tem erro quando tem um muro na frente Que você não tem como passar Como eu aqui agora Ó, tem um cara na esquerda Tô focando a direita, foca a esquerda Tem um cara na esquerda Acho que o cara vai morrer com o gás Tá rindo essa posta Conseguiram sair do gás Saindo Eu perdi metade da minha vida Eu tenho um kit aqui Tem que estar com ele Esse não vai ser o problema não Pronto, tá mudando Tem até o droga Dropei um kit médico aqui no chão Pega aqui, vando Ali atrás Ó, um cara lá em cima Lá em cima onde? Direção O cara deitou O cara se jogou no chão Dois cinco cinco Vai morrer Tá onde? Atrás da feta Atrás da árvore Atrás da árvore Atrás da abaixo Eu não tô vendo Tem dois Tem dois Ah, o cara me acertou Atrás da árvore Eu não tô vendo Vi agora Ó, vai o outro aqui O cara, eu não tô conseguindo Pular essa porra Acho que ele erdei nada Vai dar árvore aqui, ó Atrás de você, vando Caramba Salva aí, vando Não deu não Não deu Usa kit médico e vaza Cinco segundos pra o Pro gás Beleza 20 segundos, galera Acabou Corre Vem pela direita Vem pela direita Vem pela direita Agora o gás diminui mais devagar Vai pela direita Vai pela direita Tega o perninho lá, Dudu Vai chovar? Corre na mão pela direita Corre, vando Vai Vai vir da gente da mil ali, hein, cara Pesado, só tem um cara vivo, mano Só tem um cara vivo, pô É nós quatro contra um Paca, porra, o quê? Na verdade é pra... Vamo lá, vamo lá Ó, o cara tá na esquerda Já era Já era Foi você, Bink? Foi você, Bink? Matou? Acho que ele morreu pro gás Ah, então era aquele cara Que tinha te matado, lembra? Pode ser Deve ser as piazadas, velho De cinco anos de idade Deve tá muito burro Um burro ali de cada lado E os marmanjo galalau aí Tá carregando aí a imagem em vocês Uma tela de loading Que não O meu ficou assim Mas beleza, voltou já Pô, essa gente ficou Vivo os quatro, cara Daqui a pouco a gente vai Hackeado Ajudou? 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 O que ficou na mão? Hã? Suspa, esse aqui tá com uma faca na mão Brilhoso aí O negócio Vamos pro hangar, piazada? Só pular Eu vou atrás O hangar é muito doido, velho Essa galera é fora Bora 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 Quem sou eu pra dizer não, né? Esses caras são malucão, velho Pra fazer assim, ó Cai, ó Eu vou cair no primeiro No primeiro treco do hangar aqui, velho Ei, volta aí, volta aí Acabou isso Ah, vou cair no teto do outro ali Melhor Tem carro aí Eu tô de doze num telhado Por que que serve uma doze num telhado? Me digam aí, amigos Ocuda, você tá de pô? Tô com uma panela, velho Nossa, velho Mas nessa hora é até boa uma panela, velho Carro vindo, galera Carro vindo, velho Onde? Direito Não, pô, no número Número Eu tô vendo, eu tô vendo Eu tô vendo, eu tô vendo Número Entra dentro do carro, entra dentro do carro Número Número Entra dentro do carro Entra aí, mas você não deixou a porra Vai, você não tá entrando Vai, 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 vai Cadê o outro? Cadê os outros? Calma aí, fica parado aí que eu tô chegando O carro tá vindo Cara, o cara chegou Alguém morreu, sai de pãe, sai de pãe, vai se fluir O que é isso? Eu atirei sem querer Olha o cara lá, olha o cara lá É, NE, NE Espera aí, eu vou subir em dois NE Não, tem dois, tem dois, tem dois Nossa, velho Ué? NW Tô morrendo aqui, velho Calma aí, calma aí, calma aí Espera, velho NE Dois, quatro, eu não posso fazer nada de longe Calma aí, Vinho Vinho, pega o carro você e usa vida e vaza Os caras tá por aí Vai, 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 vai Arreia e vaza Pega os caras lá, vamos sair daqui Tô só um ocupador Você tá cobrindo a escada Tô, mano Uma droga Uma droga aqui Tô cobrindo a escada, ninguém sobe aqui Pode se abatrar, pode meter bala Pode meter bala Pode meter bala nesse carro Calma aí, velho Tô sem munição, cara, o cara tá na minha tira Para pertinho, Vinho Para pertinho Eu tô sentando na minha mira, tô sem munição Mata, mata, mata Puta Ele correu Vai, tá correndo Eu tô com 20 de milho e 100 milho por nada O pior é que um tá sem munição e o meu celular diz que a bateria vai descarregar Isso é uma notícia maravilhosa Opa, tem nego atrás de nós aqui 300 Cadê o carro? Sumiu Tem nego em 300, hein Cara, eu tô matando na pancada aqui, velho Ha.. Ha..ha... Tá vindo o carro, hein Olha, o cara arrumou nosso jeep C'era da puta Destrói ele, Vinho Ficou com o kit médico Aqui, Vinho, mata o c'era da puta Isso é em vida, velho E, matei na panelada Não pula cara Fala pressão aí, pô. Ó, tem um outro carro aqui, desado. Eu tô sabendo isso. Vem aqui, vim aqui, vim aqui. Tô indo, tô indo. Um outro carro aí, perdido. Passou por dentro do hangar. Só se ele passar, vira aqui, cara. Dragada, dragada, dragada. O cara vai passar isso aqui. Rapidão, rapidão. Eu vou morrer. Tô indo, tô indo. Eu ganhei o primeiro, pô. Caralho. Cara, tá lá atrás. Tem mais, né? Tô de munição, pizarro. Tô zero de munição. Eu também tô zero de munição. Mas vamos limpar agora aí. Vamos limpar o loot dele agora. Tem munição aí? Capacete, mira, kit de vida, munição. A munição da minha é SMG. Eu não tô com um SMG, não. Alguém quer? Ó, o carro aí. Carro, carro chegando. Olheu o carro, olheu. Olheu o carro, olheu. Caraca, metralhama, maluco. Faca. Faca, mata, mata. Já era. A faca, pai. Cara, eu não consigo pegar um pente de arma pras minhas... Um pente de bala pras minhas armas, véi. Só tem 12 aqui. A gente tá dentro, véi. Do bur... Do... Da bagaceira. Acho que eu vou trocar de arma. Tem de munição, cara. Não tem nada de munição. Tem nada, pô. Vamos sair daqui. Vamos... Sei lá, vamos naquele prédio ali. Aquela... Aquele... Aquele troço ali pra cima, véi. Olha. Vamos acompanhar o Okuda lá. Ah, mas tem as barraquinhas ali, pô. Da direita. As barraquinhas sempre tem coisa. Agora tem que olhar o lugar, né? Uhum. Munição. Tem nas barraquinhas, mas não tem ninguém ali, pelo jeito. Um cogumelo aqui. Pegar o cogumelo. Ok. Só tem munição de 12, meu irmão, aqui, pô. Precisava de vida, véi. Opa. As barraquinhas aqui tão topadas, hein? Acho que a feira tá feita aqui, hein? Tem um SCAR aqui. Tem um SCAR aí, né? Peguei. Peguei. Peguei a vida. Como é que foi? Pra jogar a vida, cara? Tem que abrir a mochila. Só ia entrar na mochila e jogar ela no chão, fora da... Da... Fora da mochila. Eu tenho três vidas aqui, véi. Não perdi nada, hein? Quem que tá precisando de vida aí? Peguei já. Peguei já. Peguei já. Ó, vou jogar uma aqui, ó. Pra ficar na reserva aí. Cadê? Cadê? Aí, joguei. Tá precisando aí, mano? Eu tô com 200 e tô sem vida, e você? Então pega você aí, que eu tô com... Eu tô com 200 e tô com dois potes de vida aqui. Vou jogar mais outro aqui. Tá, vamos pegar aí. Já fizeram uma redura nos... 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 Joguei duas de uma vez só. Não. Só em uns. Não fiz em tudo, não. Fiquei sem... sem kit médico, mais besteira. Putz, não sei como é que sobra a vida. A gente tá dentro. Pum! É. Ei, beleza. Sem... sem munição e ainda dando tiro no chão. É uma maravilha. Hehehehe. Cadê o... Cadê o Duck? Morreou? Morreou. Morreou. Olha o seu. Caralho, não tem munição não. O cara me... Cara, eu tô usando munição, piazada. Eu destruí dois. Nossa. A gente destruiu uma, né, Bini? Uhum. Eu vou pegar esse avião aqui pra ver se dá pra voar e meter bomba aí, porque meu amigo... Ou então pular ali lá de cima na cabeça dos caras, porque não tem bala não, cara. Tem um MP aqui. Eu acho que eu vou pegar esse treco aqui, velho. Tem colete e mochila aqui, pisado, ó. O teu colete é qual? Meu. Meu? É. V3. Capacete, Nido. Capacete. 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 Colete, você tá ficando sem. Pois é. Pois é. Eu tô com munição pra foguete, velho. Pra bazuca. Nossa, quero prestar atenção nisso, Fernando. Alguém tá com granada aí, alguma coisa? Eu tenho uma granada. 3, na verdade. Não, lançador de granada. Não. Não, né? Não. Eu tô com... Com a munição e sem a arma. Brincadeira. Qual arma que você tá precisando? Okuda. Okuda. Tem uma SCAR aqui jogada no chão porque eu tô sem munição. Eu tenho uma SCAR com 23 tiros aqui também. Olha pesado. O gás vai se fechar em um minuto. A gente vai mexendo aí. Estamos bem longe. Nossa, o binho tá longe pra caralho. Nada disso. Opa. Quem foi? Ae. Peguei bala. Uh. Não é da melhor... Tem munição. Essa é minha visita. Opa. Achei um jipão lá na frente pesado. Não precisa não, pô. É muito barulho. Dispensa. Já fechou demais o círculo. Já tá pequeno. E tá fechando do nosso lado. Tem uma... Tem uma... Uma snap aqui de um tiro só. Um SMG. Cadê? Ó lá o binho. Pega lá. Eu quero. Já peguei ela pra tu. Beleza. Eu te lanço uma arma aqui. Ó, carro chegando. Carro chegando. Ó o carro direita. Direita deve ser 190. Aí ó. Isso aí ó. Esquerda agora. Tem dois ou três carros aí ó. Direita ou esquerda? Essa aí ó. A esquerda do Mandorová aí ó. Direita agora do Mandorová. Pra direita. Eu não sei mano. Eu tô morto. Nossa, eu tô levando balaço aqui mano. Os cara tá em... 75 ali ó. 75. 75. Uhum. Tá longe hein. Eu tô nem vendo de ele tá vindo a bala. Só tô chupando. Não tô vendo piazada não hein. É de muito longe hein. Caralho mano. Nossa. O cara tá deitado no chão lá velho. Do lado do carro. Eu abri aqui. Ó o gás, ó o gás gente. Ó o gás, ó o gás. Mandorová vai na... Vai na fé aí. Corre. Corre do gás, corre do gás. Tô de olho no gás também. Calma aí. Vai um pela direita, um na frente e um na esquerda. Como sempre. Agora corre do gás. Um pra direita. Corre do gás, corre do gás. Se eu correr o cara vai me apagar aqui. Ou vai. Já era. Já era. Jocou falei. Matei o cara. Mas se eu fosse correr o cara ia me matar cara. Já era. Fui pra filha. Matei o cara de granada. Matou? Uhum. Boa. Eu não vi ele onde tava também. O Wando. O Wando. Tava olhando no... Eu tava olhando pela tua tela, não dava pra enxergar ele. Eu lembro. Tão cara, mas a gente... Ou era o gás ou era o cara né véi. Uhum. Bem, eu tô de snipe aqui. Só não sei usar. Vamo trocar, vamo trocar. Pera aí. Vou jogar ela no chão. Ó o danger aí pesado. Cês tão bem do ladinho. Toda sua pai. Aqui ó. Pega essa mão do chão aqui ó. Boa. Agora eu vou pela esquerda pra variar. Tem oito pra cês mandar aí pra gente não. Ah. Já vai. Dois equipes pa. A gente tá passando pano. Só se você passar pela janela e pegar teu chinelo lá. Cadê os cara véi. Os cara vai tá nessa vilinha aí. Olha a casinha. A gente fica atrás desse treco aí. E mira. Lá na casinha. Pega esse. Eu tô cobrando a casinha. Vai fechar ainda não. Falta 30 segundos. É quando eles vão começar a correr. A gente já tá perto mesmo. Ali embaixo eu não tô enxergando. Vai vir neguinho. É de lá da... Lá de 165 por aí. E aqui vai começar a vir a rapa. Tá ligado. Aham. Desesperada correndo. Pode mirar lá que vai dar bom. É que a gente tá bem na beirinha né. Pois é. Pronto corre. Desce um pouquinho. Corre, 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 corre. Vai pras casas lá. Beleza. Entra nessa. Entra na... Da frente aqui ó. Eita, a gente tá caindo. Será? Essa aqui ó. A outra já não tem. Pera aí. Aqui nós tá seguro ó. Só que nós tinha que tá lá em cima mano. Porque eu tô de sniper né. Tá tranquilo pão. Vem por cá. Vem por cá. Vem por cá. Pela esquerda dele. Eles vão subir atrás da torre. Que nós... É... É melhor. Boa. Eu vou cobrindo enquanto tu vem. Ó. Barulho de cá. Barulho de cá. Tá vindo da frente aí ó. Se esconde aqui atrás. Sobe lá. Sobe lá. Ele... É. Tá vindo de trás. Se esconde atrás aqui. Não esquece das costas aí. Vem pra esquerda. Vamo subir atrás dessa outra torre aqui ó. Boa. Rapidão. Rapidão que vai fechar em 30 segundos. Mas aí é dentro. Aí vai tá dentro. Tá ligado? Tá ligado? Diazada tá nessa... Diazada tá nentre essas árvores aí. Vamo ficar aqui até fechar velho aqui. Acho que não vai ter vantagem. Ô Bingo. Para de fechar aqui cara. Porque... Tem dica que fechar. Aí eu empolá lá direito. Como é que? Tem uma caixa lá. Eles foram buscar a caixa pô. O drop. Tem um drop. Ó. Vai fechar em. Aquela caixa é show. Volta pra lá que é uma posição boa pra gente. Uhum. Acho que vai ter alguém por aqui. Não. Não. Fica atrás da árvore. Porque fica um de um lado e outro do outro. Vem de um lado e do outro. Tá ligado? Não. Sai daí velho. Recua. Recua. Volta pra lá que lá já é dentro do círculo. Na outra. Tô na outra. Vai ficar aqui em baixo. Boa. Acho que vai pegar bem. Vamos ver. Depois o corpo da frente. Só tem certo agora. Tá fechando o gás. 5. 5. 5. Vamos esperar. Não. Não sai daí da árvore não. Calma aí pô. Ó lá ó. Lá no lado esquerdo lá. O carro lá ó. Acabei de ver lá ó. Ó. Fechou bem na onde ele tá. Nessa direção dessa árvore ó. Quem? Aí ó. Passou pelo... Isso mesmo. Vem aí. 110. Tá lá na torre. 110. Tá lá dentro lá. Eu vou pela direita. Vem eles aí. Aqui ó. Boa. Boa. Agora fica atrás da árvore. Matou ele? Ó. Tem um outro cara aqui ó. 165. 165. Ó lá. Direita. Direita. 165. Trás da árvore. Qual? 165. 165. Olha lá lá lá. Caraca da puta. Acertei um tiro nele. Atira também. Não tô vendo ele. 165. Ó. Saiu. Acertei um tiro. Ó o gás. Ó os gás. Caralho. Entra na... Segura. Pode ir. Pode passar correndo. Eu tô segurando aqui. O cara me acertou velho. O cara me acertou aqui ó. Matou. Já era. Escolha atrás da árvore. Escolha atrás da árvore. Só você e o cara. Escolha atrás da árvore. Usa a vida aí. Vira mais pra direita. Mais pra direita. Mais pra direita. É você e o cara. Usa a vida. Usa a vida. Usa a vida. Usa a vida. Putz fodeu. Não tenho vida. Ah. Ele deu lag bem na hora. Mas valeu. Segundo. É. Só que era 2 contra 1. 5 partidas. 3 vitórias e 1 segundo lugar. Tá bom pra caralho. Tá demais. Agora meu celular descarregou. Vou ter que dar uma... Cara. Que morte tosca que eu tive nesse jogo. Morreu pro gás. Morreu pro gás. Se eu saísse correndo o cara tava na minha mira. Tava na mira do cara. Eu ouço o gás pro gás. Falei. Putz fodeu. Que que eu faço? E aí? O... Me adiciona aí pro novo. Sei lá. WhatsApp, alguma coisa. Depois. Pra poder jogar. Dá pra jogar mais uma? A minha bateria não aguenta não. Eu vou cair fora. Depois volta aí. Depois volta aí. Beleza. De boa. Saindo aqui. Valeu. Valeu. Falou. Boa. E... Não sei o que que deu aqui. A chuva da janela fica pro chinef por lá em cima. Tá? Eu não sei o que deu aqui Vou colocar a janela e colocar o chinelo aqui em cima Tá 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 Pular onde agora? Quanto mais longe do avião, melhor Vou pular na miúla, então Dois, três, e pula Nossa, galera Pular Você tá ficando pra trás aí Pois é, olha aqui, Binho Pesada, não pare em lugar nenhum, não Nem pare pra pegar as coisas na casa Já vai direto a mil Lá tem tudo que a gente precisa É estranho Eu caí longe de vocês, eu vou correndo até vocês Quem que é o três? É o Diego É o Diego Nossa, eu caí 300 metros de vocês Meu Deus Quem que tá ali, cara? Nossa, o cara tá atropelando tudo Do mundo aqui Atrás da casa Achou o Duque? Achou o Duque Cai aqui, cai, 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 cai Matei dois, só que dois não mata... Estou amostra Tô morto Estou morto Vai 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 vai, mata o cara, mata o cara, mata o cara, mata o cara Estou ali de bota Nossa, só tem o Diego Esse Diego aí Olha o cara ruimzão Vamos sair Dei de bota Estou morrendo Eu matei dois atropelados Não tinha arma Só que daí Dois meio na direção Sim 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 O que é isso? Aqui Bora no catatua? Vai muito perto Catatua não tem coisa piado Então onde? Nangar vai ter muito gente A fábrica também Vamos nesse bimassake Strip Dá pra ir? Pula Tem muita gente Ai que loucura Tô lá na Tô lá na rota Não 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 aperta Você não pode apertar Se apertar você quer pra baixo Entendeu? Nunca toca Nunca toca nessa bosta Não Tá caindo uma galera Juntem Ai meu Deus eu vou morrer O que é isso? Ó a Juntem acabou caiu em cima da casa Já pegou a arma Filha da puta Ô viado Tô tudo Tô sem nada velho Gabi Gabi vem pra direita Acho que é a Gabi que tá jogando ai também né? Aham Venha pra direita Senão vai morrer ai Ai cadê? Ó o cara tá ai ó entrando dentro da casinha ai ó Ai meu Deus eu vou morrer Entra ai 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 que o cara tá lá atrás ó Não tinha arma de sem nada Pera ai Pera ai Ô por que você sai? Entra caramba Ae Ae Que são os três negros Que são os três negros aqui O lugar mais afastado Pode até ter ela lá no bloco E foi lá Não apesar que o carro passou O garovinho passou o tempo né No bloco Ó É ó Não era pra sair velho Não esse carro não tem isso Ah e vai ter um monte de gente Não vai não É o avião passando pro lado direito Vou parar aqui dentro pra esconder o carro Vou parar aqui Vou parar aqui em baixo Ô caralho Ah Eu não Eu levei um azar do caralho É Peguei bosta Uh Toma! Quem tá dando tiro aí? Precisa dar uma mochila Cara, eu tô pelado, eu não tenho... Mochila por aí! Cuida! Tchau! Abra você, você tem aqui Mochila por 3 ali em cima. Onde? Onde, Fernando? Cara, onde vocês estão? Meio descontainer aqui agora, tá vendo o ver? Não é, bichila. Se alguém achar colete, me avise aí que eu não achei nada de colete. Eu nem não. Ficou a capa nela. Tadinha. Eu não mandei ele subir, meu irmão. Tô com nove kits médicos. Eita. Então vocês falaram assim, médico. Quem tá precisando de colete? Tem aqui, ó. Onde que eu tô? Onde que eu tô aqui, ó. Aqui tem mochila e arma. Galera, eles estão bem equipados, né? Podemos ir pra luta. Ai, tem alguém aqui. Na onde? Fala pra ele não. Ninho, pega o carlão, grito. Pera aí. Vou pegar o carro aqui, então. Entrei, entrei. É ali que eu vou pegar uma arma aqui. Onde é? Aqui, uma piscina aqui, ó. Virandona. Bem aqui, ó. Quem não pegou. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Entra aí. O cara ia atropelando. É, para um pouquinho. Para um pouquinho, para um pouquinho. Ok. Ah, eu tô sendo idoso. Para longe. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Comentário. Depois eu troco pra você. Eu tenho duas. Não, não, não. Tem você quando o cara com o carro para perto. É saca a doze. Então, essa pedra. Eu tô com uma arma de alcanço curto, cara. Preciso de uma arma de alcanço médio. Não, não pude quando ele passar perto do cara. Se ele passar por cima, não tem como ela. Não pude antes do que passar. Eu vou tentar, um atropelado e circula. Eu ouço um atropelado e ele vai perto. Entendi. Então, tudo isso aí. Cicula dez metros com o outro. E ele, calma aí. E aí vai tentar correr, matar o carro com você. Entendi. Olha, dá para risco. Vamos rasgar essas casinhas. E aí vai ter gente, hein? Puxa, puxa. Aí abre o dia, não tem problema. Nem pode sair daqui do lado. Ali, olha, tem que ir dentro da casa. Qual caso? Qual caso? Tem que ir dentro da casa? Pode passar? Sim. Olha, tem um maluco aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Tem uma galera ali embaixo. Mais uma na casa minha. Tem uma galera lá, trago. Tem uma lei aí. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É, você tá morto, Bink. Sério? Sério? Aham. Caralho. Aqui eu tô vivo ainda. Eu só consigo acompanhar... Tá bom, então eu vou servir pra... Pra dar spoiler pra vocês. Eu tô morto ou vovando? Tá. Vai morrer. Então eu vou acompanhando vocês só pra eu ver onde os caras estão, então. Não dá pra ver eu andando? Não, aparece uma caveirinha pra você aqui. Eu nunca chego, vou morrer. Tá de carro? Tá de carro? Vem, Gabi, vem, Gabi. Fala aqui, Gabi. Fala, Gabi. Fala, Gabi. Gente... Fala, Gabi, no carro. Eu vou morrer, daí. Fala, só batinho. Tô precisando de munição de alcance longo, cara. Ó o cara aí, olha o cara. Eu tô à esquerda. Atrás de você, mano. Puta. Tá vendo? Salva aqui, Gabi. Salva aqui, Gabi. Salva aqui, caralho. Ai, cara. Não para, velho. Não dá, cara. O cara não parava. E legro, caralho. Todo mundo me amei. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Pra mim, tá bugado. Todo mundo morreu? Acabou a partida? Todo mundo. Todo mundo morreu. Vou ter que fechar o meu jogo dentro do bloco. E aí, tá bugado. Obrigado.